Vou começar com o primeiro assunto, logo de cara já, mandando uma pergunta pra você aí. Se você tivesse que mudar alguma coisa no seu rosto, o que que você mudaria? Manda no meu WhatsApp aqui que eu vou ler ao vivo. Eu quero saber o que você mudaria, porque tá todo mundo falando agora da harmonização facial. Meio que virou uma modinha, né? Tem muita famosa fazendo, ajeitando o narizinho, ajeitando o queixinho e tal. Mas será que é legal mesmo? Como que funciona essa técnica aí? E o que que a gente tem que tomar cuidado, tá? Eu vou conversar com o meu amigo, o doutor Rodrigo Mota, que é cirurgião plástico e sabe tudo de harmonização facial. Tudo bom, querido? Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigada. Tudo joinha? Muito ótimo. Virou uma modinha esse negócio de harmonização, né? Virou. Há um tempo, na verdade, que o pessoal começou a busca de procedimentos menos invasivos, né? Como preenchimentos, como eu quero aumentar os lábios, eu quero modificar um pouquinho o meu nariz. E isso daí veio ganhando proporções imensas, que chegou um momento que precisava ter algo diferente a ser feito, porque começou a transformar as pessoas ao invés de embelezar. Exatamente, porque antes eu via que o pessoal fazia mais assim, ah, tinha um lábio muito fininho, fazia, engrossava um pouquinho, né? Uma coisa leve. Hoje em dia eu já vejo que tem gente mexendo no maxilar, no queixo, na simetria inteira do rosto. Tem que tomar um certo cuidado, né? Tem, tem. Eu acho que, na verdade, a beleza é algo tão profundo, né? Que a gente não consegue simplificar em poucas palavras ou poucos procedimentos a serem feitos. O que tem que tomar cuidado é você manter sempre uma harmonia, procurar ficar belo, mais harmônico e com uma estruturação de face, que isso é importante, sem prejudicar em nada. Se eu chegar no consultório e falar, doutora, eu quero ficar a cara da Angelina Jolie. Isso é impossível, Mira. É impossível? Você pode ficar melhor que a Angelina Jolie. Muito obrigada. Muito obrigada. Mas eu acho que a gente tem que respeitar a base de tudo, a estrutura facial, a anatomia de cada pessoa. Você, como cirurgião, você vê, assim, a beleza de cada pessoa? Às vezes tem gente que chega e fala, ai, doutor, conserta meu nariz, meu nariz é isso, meu nariz é aquilo, você olha para o nariz daquela pessoa, você fala, meu Deus, mas só ela enxerga o nariz desse jeito, né? Porque todo mundo tem a sua beleza. Eu acho que, assim, o que eu defino, particularmente como a beleza, é quando você olha para a pessoa e o conjunto está agradável, né? Você tem vontade de olhar para aquela pessoa e não para uma estrutura, não para o olho, não para o nariz, não para a orelha. Eu acho que quando alguma parte te rouba a cena, é porque algo não está harmônico, isso não é harmonia, né? Isso é a beleza de um nariz, é a beleza de um olho, mas não é harmonia, né? E por muito tempo houve essa polêmica, né? O que que é? Ah, não, é a simetria que traz a beleza? Não. Na verdade, hoje não é a simetria, né? A gente já chegou a esse conceito. É a harmonia. É a harmonia que você tem que buscar. Muito bem. Nem sempre o simétrico é bonito. É, a gente vai provar hoje aqui, a gente vai provar, né? Ele está falando que, gente, que um lado do nosso corpo não é exatamente igual ao outro lado. Não tem jeito, né, de ser. Tem gente que tenta fazer com que fique, mas não vai ficar legal. A gente vai te provar hoje. Mas antes, eu quero mostrar a foto de algumas famosas que fizeram aí a harmonização facial e elas mudaram bastante. A primeira delas é a Joelma, né? Você está vendo aí, ó, a foto da Joelma no ar aí, ela de branco. Com certeza ela antes, né? Com essa roupa aí, só pode ser antes. O cabelo também mudou bastante. E o rosto ela também fez, né, doutor? Mudou bem, né? É, o rosto está diferente, está bem diferente. Mas eu, eu olhando, eu acho que ele tirou um pouquinho as proporções do rosto dela. Também achei, né? Tem algumas alterações, mexeu no nariz, provavelmente, né? Teve aumento de malares, mas houve uma... Tentou-se uma harmonia do rosto, mas... Fica parecendo outra pessoa. Fica parecendo outra pessoa. Mudou até o dente, mudou o cabelo, mudou tudo, né? Pois é. Agora eu quero te mostrar a Kim Kardashian. Quero a sua opinião aí de casa, ó. Porque foi uma briga na produção hoje. Porque eu acho a Kim, você está vendo aí, né? Ela, quando não está de roupa vermelha ali, é o antes dela, né? A foto mais clarinha. Eu acho a Kim mais bonita antes, né? E agora, essa foto que ela está de vermelho, depois da harmonização. Ela já tinha um lábio bonito, né, doutor? Um lábio grosso, o nariz também não era... Bom, enfim, se eu fosse a Kim, eu não teria feito. Não é como era um soco? Sim. O que você achou? Então, eu olhando, assim, por essas fotos, estão com ângulos diferentes, né? Eu tive a sensação que tentou afinar o rosto, né? Eu acho que, olhando pelo ângulo, até conseguiu, né? Proporcionalmente, afinou um pouco o nariz. Mas tem algumas belezas que elas são belezas naturais, né? Que a gente não precisa mudar para a gente continuar belo, ou para ser mais belo. Exatamente. Tem a Angelina Jolie também. Gente, a Angelina Jolie, se tivesse aquele rosto, né? Maravilhoso, ia mexer. Ela mexeu. Ela também fez uma harmonização facial. E eu queria aproveitar, olha lá. É, a Angelina Jolie, aparentemente, além de cirurgias, né? Com o nariz, com o preenchimento, aumento de malares. Mas, aparentemente, ela deve ter feito a bichectomia, né? Porque deu uma afundada realmente. Aquela afinadinha, né? Isso. Na bochecha. E, doutor, a harmonização, ela é definitiva como uma cirurgia? Então, depende, né? Se a gente fizer com preenchedores, a gente sabe que a gente tem um tempo de durabilidade. Não que o efeito total vai se dissipar. Mas você consegue ir ajustando isso, né? Algumas cirurgias passam a ser um pouco mais... Alguns procedimentos passam a ser um pouco mais definitivos, como cirurgia, né? Às vezes é difícil você voltar... Essa que eles fazem com o ácido hialurônico, né? Essas daí são feitas no consultório mesmo. Feitas no consultório. E duram mais ou menos quanto tempo, se eu não fizer uma manutenção. Uma média de dois anos e meio. Ou bastante até. É. Bastante. Então dá pra mudar bem, né? É. No outro bloco a gente vai falar de simetria, combinado? A gente vai mostrar umas fotos pra vocês aí, das pessoas, assim, uma montagem, né? Que fizeram dos dois lados do rosto totalmente simétricos, totalmente iguais. Pra você ver que não é o caminho, né? Já volto aqui, tá bom? Vamos continuar nosso bate-papo de harmonização facial? Vou harmonizar minha língua, doutor. O doutor Rodrigo Mota, que é cirurgião plástico, já explicou no primeiro bloco, né? O que é harmonização? O que é essa moda toda? E uma coisa muito legal que ele falou é assim, não fique querendo igualar o seu rosto com outra pessoa, é muito menos um lado igual ao outro. O que importa é a harmonia. Com certeza. Agora eu fiquei até aliviado, porque eu tava pensando em fazer uma harmonização na minha altura, já vi que tamanho não é documento, então eu tô mais tranquilo. Você viu, né? O HDzão lá de um metro e meio, você via pra nada, né? Muito bom. Eu quero mostrar agora pra vocês aí de casa, três fotos de simetria do rosto, pra você entender direitinho, o doutor vai explicar pra gente, tá? Essa primeira aí, a Nefertiti, querida, é um quadro, né? Você, além de doutor, também é um artista. Me conte. Na verdade, eu usei isso daí como um exemplo, que são as proporções do rosto, né? A gente tem a Nefertiti como um símbolo da beleza, desde a época das primeiras civilizações no Egito, 1370 antes de Cristo, né? Nossa, muito tempo. E desde então a gente ainda tem as linhas do rosto dela como se fosse um exemplo, né? E uma busca incessante pra se conquistar. E aí, eu tentei pintar um quadro baseado na Nefertiti com a minha interpretação, né? E aí, eu mudei algumas proporções, né? Então, o lábio eu aumentei, mas assim, o que eu quis mostrar é que, já que eu aumentei o lábio, eu não posso simplesmente aumentar o lábio. Eu tenho que mudar algumas proporções no rosto. Então, o arco zigomático dela eu tive que aumentar, né? Eu só fiz a rinoplastia dela, né? Mas eu aumentei um pouquinho o queixo dela, o ângulo da mandíbula. Na verdade, isso é um exemplo do que a gente busca numa harmonização. A gente tem que deixar o conjunto harmônico. O conjunto que é o mais gostoso de olhar, né? Como ele falou. Tem mais uma foto, ó, que tem aí os desenhinhos de como é feito esse estudo da simetria do rosto. A gente tem vários exemplos, né? Como para estudo de simetria, para pintura, ou seja, para análise facial, né? Então, a gente tem proporções. Isso vem sendo estudado desde muito tempo, né? Pode passar. Então, a gente vai seguindo, realmente, algumas proporções para ver o que estaria dentro da harmonia facial. Ah, os dois terços teriam que ser... Se dividir a face em três pedaços, né? A gente tem que saber que dois terços seria a largura do rosto. Então, isso são proporções. É isso que a gente tem que tentar buscar. Não apenas um nariz bonito, não apenas uma boca bonita, um rosto bonito. A gente vai te dar um exemplo aí, olha, de um rosto, vamos dizer assim, que é dito, né? Praticamente perfeito, porque fotografado de todos os ângulos, ela é maravilhosa. É a Gisele, né? A Gisele está aí, ela não é simétrica, mas o conjunto da obra, você vê, ela tem um nariz grande, não é? Ela tem um nariz grande, ela tem a testa grande. Mas você vê que o conjunto é perfeito mesmo, né, doutor? Olha lá. Linda, 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 linda. Ela não fez a harmonização, né? Eu acho que não. É, parece... Acho que não. Se fez, foi bem discreto. Foi bem feito, muito bem. Depois, oi, o que que tem? Ah, é? Agora eu quero mostrar a foto do Brad Pitt pra você. Se o rosto fosse simétrico, tinha esquecido, essa parte muito interessante. Ó, aí tá o Brad Pitt normalzinho, né, doutor? Se a gente pegar o rosto dele e colocar igual os dois lados, olha como ele vai ficar. Assim. Gente, um avatar, né? É, é o que a gente procura falar, né? A gente não tem que ter a simetria. A gente tenta chegar o mais próximo possível, né? Um lado do rosto igual o outro lado. Mas não é isso que traz a beleza, né? Não é obrigatoriamente isso. Olha lá, mais uma foto da Jolie agora. Tem ela normalzinha, né? Normalzinha. Feinha, né? Mas fazer o que? Tadinha. É, e agora se ela fosse o rosto dela completamente simétrico, olha como ficaria a diferença, gente. Né? É, pois é. Então tome bastante cuidado. Estão gostando da harmonização facial? Vamos saber como é que é feito esse negócio agora? Doutor do céu, como é que eu faço uma harmonização no meu rosto sem fazer a cirurgia? É, agulha, você coloca algum líquido, como é que é feito? Depois que fez o estudo do rosto. Eu acho que o primeiro é o estudo do rosto, como você falou, né? E aí a gente tem que definir qual linha a gente vai seguir ou quais linhas seguirão, né? Eu gosto muito do ácido hialurônico, eu acho que ele é um produto com menos chances de complicações. E trabalhamos, procuramos sempre entregar um produto de boa qualidade, excelência de qualidade. E aí a gente tem que ver que mais associado é isso. Ah, precisa de uma cirurgia? Não, não precisa de uma cirurgia. Ah, não, se fizer uma cirurgia vai ser muito mais harmônico, então tudo isso é negociado e combinado com o paciente para que ele tem que passar até onde ele está disposto a ir, né? Gente, pensa comigo, mexer no rosto, né? É uma coisa muito séria, não é? Tá mexendo no teu rosto, no teu cartão de visitas. Então toma cuidado antes de entrar em qualquer consultório, toma cuidado antes de fazer. Vai, pensa, repensa, pensa de novo, procura, tá? Essa pessoa que vai fazer em você, deve ser o quê? Um cirurgião plástico, doutor? Qual a especialidade mais indicada? Eu acho que a cirurgia plástica, ela estuda o rosto, a anatomia de uma forma separada. Dermatologia, né? Eu acho que são pessoas que têm um conhecimento técnico para isso. Procure esse profissional, peça também aí as referências de quem já fez com ele, peça fotos, veja. Não vai entrar em alguma cilada aí, porque como a gente falou no comecinho do programa, se fizer alguma coisa errada, fez e tá na cara, né? Não tem como pôr uma roupinha para esconder, né? E todo mundo pode fazer, doutor? Quem faz mais? Homem, mulher? Eu acho que a mulher ainda busca mais isso, né? E assim, teoricamente, desde que você tenha algo a fazer e seja dentro de uma naturalidade, eu não vejo uma contraindicação, um problema, não tem idade. Eu acho que você tem que saber o limite que você tem que chegar, não pode passar daquilo, né? Porque senão começa a transformar aí. Começa a mexer, 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 de repente está aparecendo o bolso. É. Ó, a Maria Bono mandou aqui, de Aracatuba. Maria, um beijo para você. Ela perguntou, olá, boa tarde, eu gostaria de fazer cirurgia do meu nariz. A Maria tá encanada com o nariz dela aí, Maria. Você não mandou foto do nariz não, né, Maria, para a gente ver? Ah, então, ó, seguinte, tem que passar no especialista para você observar realmente o nariz da Maria, é isso? Sim, sim. Olhar as proporções e escutar dele o que seria mais interessante. Não exatamente querer um nariz de fulano, de ciclano. Entendi. Não vai trocar por outro, não. Tem que ver o que combina no rosto. E às vezes, que nem a Maria tá querendo fazer uma cirurgia no nariz, às vezes a harmonização já resolveria o caso dela? Dependendo do que ela... Pode ser que sim. Às vezes tem, ah, tem um ossinho que eu não gosto, tem um pesinho assim. Às vezes é uma coisa muito pequena, uma coisa muito simples. Pode fazer na harmonização. E a harmonização é muito mais barata do que a cirurgia ou é o mesmo preço? Então, depende. Depende a quantidade de produtos que você vai utilizar, né? Então, é... As áreas que você tá fazendo no rosto, né? Na verdade, a escolha nunca pode ser vinculada a essa situação, né? Exatamente. Eu acho que você tem que ver o quê? Ah, não. Eu quero estar mais rápida, preparada. Eu quero uma coisa segura. Eu quero um resultado que vai me agradar. Eu tô disposto a ter epicentro cirúrgico, não tô disposto a ter epicentro cirúrgico, eu quero continuar minhas atividades normais. Então, tudo isso você tem que colocar. Na frente de tudo, né? É, e não valor cada coisa, porque, enfim... Enfim, porque é o rosto da gente. É o seu rosto. É isso que a gente falou, é o rosto. Então, primeiro, eu coloco tudo isso, porque tem muita gente que pergunta pra mim. Ai, Miriam, mas tem os médicos que são tão baratos, mas eu tenho medo de fazer. Porque, né, às vezes a pessoa não é um ótimo profissional, mas... E tem cirurgias que não trazem o resultado de uma harmonização facial. Olha aí, tá vendo? Tem cirurgias que você termina, você sabe que tá ótimo, fez um lifting, mas tá faltando. Olha aí, tá vendo? Então, faz o seguinte, procure um médico responsável, um cirurgião plástico responsável pra ele fazer toda essa análise direitinho. Doutor, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Sucesso pra você. Parabéns pela profissão, viu? Obrigado.